Fala, galera! Aqui é o Avot e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. E hoje, cara, eu quero apresentar pra vocês o Boladão Voador, ou Bolado Voador, que é esta criatura, mano, uma das criaturas mais fortes que eu já fiz. Eu mesmo fiz, cara. Isso daqui, velho, é muito, mas muito forte. E eu quero testar ela com vocês. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora testar o Bolado Voador. Começando, cara, vocês conhecem o Dragão Hidra, cara? O Dragão Hidra é uma das criaturas mais fortes que eu já fiz. Mas vejam isso. Foi lá. Mano, vocês viram isso, velho? Ele eliminou o Dragão Hidra em um segundo. Daí a gente pensa, mas é só um Dragão Hidra, não deu pra acertar ele. Será que ele consegue eliminar 10 Dragão Hidras? O que aconteceria se o Bolado Voador enfrentasse 10 Hidras? Câmera lenta. Olha quem tá vivo. Mano, o Bolado Voador é muito forte. Sem ser Câmera Vialenta. Olha ali. Olha, faltou dois ali. Tem dois vivos. Eliminados. Mano, vocês viram a força do cara, né? Então, a gente precisa usar as criaturas mais fortes já feitas aqui no jogo. Vamos testar os workshop pré-fabricados. Vamos começar pelo Anguirus. Ele é muito forte, cara. Foi lá. Eliminado. Não deu para o Anguirus. Que tal o Browser, cara? Foi lá. Eliminado. Vamos testando todos, cara. Que tal esses fraquinhos não, né? Esse daqui é fortão? Não lembro. Foi lá. Esse é forte, hein, mano? Mas o Bolado Voador venceu. Agora o negócio vai começar a ficar apertado. Foi lá. Ele vai ganhar. Nossa, agora está apertado, velho. Batalha épica, hein? Nossa, velho. Será que o Bolado Voador vai perder? Os dois... Ele ganhou. Caraca, essa foi pesada, hein, velho. Essa batalha foi pesada. Mas esse cara aqui é muito bom, mano. Bora testar contra esse daqui. Eliminado. Até agora, o cara que se mostrou forte é esse Gigant aqui. Vamos testar com esse daqui. Foi lá. Eliminado. Esse daqui. Ó, esse é forte. Esse é forte. Eliminado. Mano, será que ninguém vai ser capaz de ganhar dele? Cara, King... O King vai ganhar. Foi lá. Caraca, velho. Esse daqui. Foi lá. Vamos parar de enrolação. E vamos colocar esse daqui, que eu lembro que era um dos mais fortes de todos, do mundo todo, velho. Câmera lenta. Foi lá. Ó, os dois... Ó, mano. Vai ganhar. Esse vai ganhar. Eu acho que esse vai ganhar. Não ganhou, cara. Será que eu fiz a criatura mais forte possível no jogo, velho? Cara, eu lembro que uma dessas motras aqui era a mais forte de todas. Vamos ver se é essa. Eu acho que essa vai ganhar. Essa é muito forte. Será que ela vai vencer? Mano. Não venceu. Agora é essa. Vamos testar essa. Foi. Foi. Nem conseguiu fazer nada. Beleza. É... Esses daqui não são tão fortes. Cara. Então, as nossas criaturas mais fortes são... Essa daqui. Essa daqui. Esse daqui. Foi lá. Agora ele vai perder. Não tem como, velho. Olha isso. Perdeu. Os três ganharam dele. E fácil ainda. Então, temos o bolado. E vamos colocar os irmãozinhos mais fracos dele. O bolado voador. E é os bolados. Agora foi. Olha essa batalha, cara. Olha isso, velho. Eles vão ganhar, né? Não é possível. Mano. Caraca, esse cara aqui é muito forte, velho. Caraca. Ele é muito forte. Muito forte mesmo. Ele, pelo jeito, não tem muito ataque. Mas de força é e vida é o que mais tem. Mano. A vida desse cara é infinita. Sobrou só um? Acho que o outro caiu junto, né? Sei lá, velho. Sobrou só esse cara aqui, mano. Então, agora vocês devem estar se perguntando. E se colocar o bolado voador contra o bolado? É, galera. Foi lá, hein? Um voa, o outro não. Mas voar faz toda a diferença, cara. O bolado voador perdeu. Nos meus testes ele nunca tinha perdido. Como assim? Olha só, velho. Eu nunca tinha visto ele perder. Agora ele vai ganhar, quer ver? O voador perdeu. Caraca, velho. Tá tudo diferente. Mas o que eu tava escondendo, galera, é que eu tenho dois possíveis vencedores que ganham facilmente desse cara aqui. Vamos começar pelo imortal, que é esse cara aqui. Quem é antigo no canal conhece ele. Ele é muito forte, cara. Vamos ver? Foi lá. Olha lá. Nossa. Caiu. Caiu. Não valeu. Calma aí, mano. De novo. Você não pode cair, cara. Não, mas tem que mudar o jeito então, ó. Ele cai. Vamos colocar o bolado mais perto. Aqui, foi. Ih, mas ele cai. Joga pra fora. Ele vence. Esse cara vence. Agora, outro cara que eu acho que vai vencer é o meu trunfo. Esse cara aqui. Ele parece fraco, mas é muito poderoso. Vamos ver aqui, câmera lenta. A visão dele. Cara, nesse jogo, você sempre consegue fazer um cara mais forte que o outro. Sempre. Cobre mortal contra bolado voador. Foi lá. Galera, seguinte. Última batalha. Titanoboas vezes 500, velho. Foi lá. Caraca, hein. Eu acho que os bolados vão ganhar. Ó, aqui lá foi jogado pra fora. Morreu? Foi lá. Foi tudo pra baixo, velho. Batalha épica, hein. Ih, cadê as outras, velho? Ih, mano. Cadê as titula boas? Foram pra baixo e não morreram? Como assim, cara? Mas é vitória dos bolados, né? Galera, é o seguinte. Se você gostou deste vídeo maneirão que eu mostrei a nova unidade que eu mesmo fiz chamada Bolado comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários Boladão. Boladão, porque esse cara aqui é muito boladão, velho. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.